E lembrando é que o Senhor não é que leva a curar Já balançou na grande barra, não é de mim Posso ter por lá, só vou fazer tempo, só chover Canta mais pra cantar, mas é que sou planta Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem É que é que a manda, é, 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 é Vou dar o seu tempo, o meu irmão É que leva a curar A líder, a líder, a líder, aина Vem baixoreantics, aե, é, é, é A líder, a líder, a líder, a líder, a líder É que asUSTό assim manter, sempre que temos a curar A líder, a líder, a líder Abdulkiz Bomba Abdulkiz Bomba Chia-me só, Chia-me só Chia-me só, chia-me só Abdulkiz Bomba Abdulkiz Bomba Abdulkiz Bomba Fábio, Fábio, Fábio